Vamos ao vivo agora com o Albert Silva? O Albert está no Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e tem informações pra gente. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. A gente vai falar aqui, infelizmente, sobre o acidente que aconteceu ontem, né? Envolvendo o aparecido de Almeida Silva, 57 anos, mais conhecido como Cidão. Vou conversar agora com o Tenente Cândido, né, Tenente? Tenente, ontem estava nessa ocorrência, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes aí do RCN. E a gente acordou ontem, né, com a triste notícia desse afogamento, né? E segundo entrou aqui pro nosso grupamento, a solicitação entrou que o cidadão tinha batido numa boia de sinalização que existe lá no aterro, né, na entrada da eclusa lá de Jupiá. E segundo ele, tinha duas pessoas no barco, uma conseguiu nadar até uma boia e se salvar, e a outra teria vindo se afogar metros antes de chegar na boia, que seria a sustentação dos dois, né? E aí quando o pessoal que estava saindo pra pescar viu o desespero dos dois lá, já pegaram esse que estava na boia, né, e já localizaram o corpo também, porque foi, foi, tá muito limpo lá a água, deu pra ver certinho e não era tão fundo o local que eles bateram, né? E aí foi que o bombeiro chegou lá, ele já estava dentro de um barco o corpo, a gente só fez a questão de cobrir esse corpo já, e aí fez a identificação e deu-se os trabalhos de praxe aí com a perícia técnica, né? Infelizmente, né, tenente, Sidão que era muito conhecido, eu conheci ele, o senhor conhecia ele também, né? Como é que foi a chegada lá no local? Então, é, a gente chegou lá sem saber, né, quem que era, né, aí depois que a gente ficou sabendo, é lógico que a gente conhecia o Sidão aí, que é uma pessoa, um comerciante da cidade, uma pessoa bastante conhecida, né, e a gente sempre tem aquela sensação, né, que chegou no local por um acidente, se tivesse de colete, teria se salvado, né, infelizmente. Agora, tenente, qual que é a orientação pro pessoal que usufrui muito dessas embarcações, né, o pessoal que tá começando agora, às vezes não tem muito conhecimento, né, com barco, não tem conhecimento com motor, às vezes não tem conhecimento muito com o local aqui onde nós moramos, né, e o Corpo de Bombeiros tem uma orientação aí pra esse pessoal, né? A gente sempre fala, né, Israel, que a questão de sair na embarcação tem que ter colete salva-vidas, né? O colete salva-vidas é como cinto de segurança, não tem como a gente entrar na embarcação e sem o colete salva-vidas, né, mas não é isso que a gente vê na prática, né? A gente hoje conseguiu aí fazer com que todas as pessoas usem o cinto de segurança, né, mas o colete salva-vidas não tem a mesma eficácia pros usuários aí que usam os motonáuticos, né? Tayana, conversamos agora com o Tenente Cante, se tiver alguma pergunta, tá aqui à disposição. Quer dizer, eu só quero enfatizar essa questão que o Tenente Cândido disse, que é de suma importância a questão do colete, Tenente. O senhor está coberto de razão e é preciso orientar as pessoas a utilizarem o colete, se o Sidão realmente tivesse com o colete teria se salvado, como outros casos, a gente já viu isso e tem visto muito isso nos rios, tanto no Sucuriú quanto no Rio Paraná, a maioria das pessoas não usa colete ao entrar nesses barcos, nas lanchas, a gente vê muito isso e não tem uma fiscalização, vocês pretendem fazer alguma campanha nesse sentido, Tenente? Então, Ana, a gente sempre que está nos testes operacionais aqui das nossas embarcações, né? Que eles são realizados aí de sexta e sábado, né? A gente sempre está orientando, a gente procura orientar a população que a gente encontra lá nas margens do rio. Às vezes o cara está até com o colete no barco, mas ele não usa, né? E a questão toda é fazer a conscientização do nosso pessoal para estar usando, porque é mais uma vida que se perde, né? Por conta de uma imprudência, né? Ainda as questões climáticas ainda, que estava escuro ainda, a gente está no inverno, né? Está demorando a clarear o dia, por volta aí de 10, 15 para 6 ainda está escuro. E ele simplesmente não viu a boia, bateu na boia e os dois foram para a água, né? E você vê, um acidente que se a gente, em sã consciência, fosse fazer a mesma coisa, sair para pescar agora, tenho certeza que a gente pensaria no que fazer, né? Depois do acontecido, né? É sempre assim, viu, Tenente Cândido? E essa fiscalização compete a quem? Fiscalizar, verificar essa questão das pessoas nos rios, tem os equipamentos necessários, para verificar se as pessoas têm aí a documentação necessária, a habilitação para conduzirem, inclusive, embarcações. Marinha do Brasil, Marinha do Brasil, né? Como a gente pode ver, por exemplo, no campeonato de pesca, eles vêm para cá, checam todos os barcos, checam tudo, né? Então a competência é deles, né? Só que aqui a gente não tem uma unidade da Marinha aqui em Trislagoas, né? A gente responde lá para Corumbá, né? Certo, Albert. Eu quero agradecer ao Tenente Cândido, viu, Albert? A você também, por esta entrevista, para a gente até alertar as pessoas, né, que vão aí para os rios, para que utilizem o colete. Infelizmente, uma fatalidade aconteceu ontem aí, e esse comerciante acabou morrendo, e a gente deixa toda a nossa solidariedade para a família, para os amigos, mas alerta também para quem vai aos rios, né? É verdade, Ana. Todo cuidado é muito pouco, né? Se estivesse usando o colete, talvez a gente não estaria trazendo aí essas notícias. Infelizmente, a gente se depara, igual o Tenente falou, vai chegando aí essa época, né? O pessoal gosta de ir para os rios, e infelizmente acabam abusando, não usando aí o colete, né? E tomando os devidos cuidados, infelizmente acaba acontecendo esse tipo de situação, Ana.